Eu quero assistir TV Por delegar, viu? Por que? Não, delegue não delegue não Papai vai ficar com raiva e vai ficar triste É? É delegue não, papai tá assistindo Tira o dedo daí Tira Tira o dedo daí Tá triste? Tô Eu vou começar Vai começar o quê? Estou, papai